Bem-vindo ao canal PR Gambiarras e esse é o nosso quarto vídeo da série que estamos fazendo a apresentação de motores para projetos caseiros. Nesse vídeo vamos falar sobre esses motores aqui pessoal, então fica comigo e vamos pro vídeo. Seguindo sempre o nosso roteirinho aqui para a explicação do vídeo ser bem bacana, bem legal e onde podemos extrair boas informações sobre esses motores, são cinco pontos que a gente destacamos aqui e o primeiro ponto é, onde você conseguiu esse motor? Bom, pessoal, esses motores aqui são os xododos, criadores, inventores e youtubers que são os motores de impressora. Bom, eu consegui dentro de impressora, as impressoras eu comprei alguma parte aqui num lugar chamado Emaús a R$3,00, R$5,00, outra parte das impressoras eu achei jogada no lixo e desmontei inclusive eu achei uma ontem, olha essa foto aí ó, eu vou desmontar e vou acrescentar mais um motor aqui na minha coleção Bom, o segundo ponto é, em qual equipamento é esse motor? Bom, como eu já disse, são motores de impressora agora tem um detalhe, tem esse motor gigante que é de impressora antiga e eu tenho esse menorzinho que é das impressoras atuais Beleza? E o terceiro ponto aqui, vamos abrir ele e ver a sua estrutura interna Bom, aqui são os motores pessoal, infelizmente esses motores não se dá para abrir e fazer a manutenção, não dá Mas, como eu já queimei vários que estão exatamente aqui, olha isso, eu já queimei vários Vamos ver a estrutura interna dele, vamos lá Então tá aqui, esses maiores pessoal, que são esses aqui ó, são gigantes Vou pegar outro aqui, pronto Esses são gigantes, observe Ele é assim Ok, pronto, ele é assim Então, como eu já queimei vários, né Nós tiramos essa peça, essa peça aqui é a peça que fica aqui, o cavão, exatamente Inclusive esse cavão aqui é até melhorzinho do que outros, né Porque esse motor é um motor gigante de impressora Tem uns que é só um fiapinho aqui de nada Observe como é esse aqui, ó E dentro tem o nosso induzido No qual, esse induzido aqui pessoal, eu já modifiquei O fio dos motores de impressora são bem fininhos Eu tentei fazer uma modificação, até que deu certo, mas queimou depois, né E aqui dentro tem imãs, são dois imãs Que representam norte e sul Então é muito simples pessoal, não é rolamento Ele é aberto, é isso mesmo, tem muita coisa a se dizer desses motores Infelizmente esses motores pessoal, não tem essa hélicezinha aqui, ó Para refrigerar o motor, os motores de impressora não tem E também os motores de impressora não tem um sistema aqui de ventilação Ele é todo fechado, alguns tem Deixa eu ver aqui, ó Não, nem um pequenininho tem, ó Então é um tipo de motor que ele esquenta bastante, né É bom fazer alguma espécie de ventilação aqui nesses motores Então tá aí pessoal, ele é aberto, muito simples, básico E esses são os nossos motores E o nosso quarto tópico aqui é verificar a tensão e corrente de trabalho do motor Bom, sabemos que esse motor pessoal de impressora, esses menorzinhos são 12 volts No entanto, na carcaça dele aqui, eu olhei em todos aqui Não tem ele falando que é 12 volts e a amperagem dele, né Só tem alguns números, alguns códigos Nesse aqui não tem nada Então, esses motores não identificam tensão e corrente Mas no entanto, sabemos que ele é 12 volts Mas esses que eu tenho aqui, pessoal, ó Eu creio que ele não é 12 volts Eu creio que ele é 24 volts, né Ele trabalha muito melhor em 24 volts Só pra vocês verem a diferença Olha isso Se você colocar 12 volts nesse motor gigante Ele funciona bem fraquinho Então, creio que esse é de 24 volts E realmente, esse aqui é de 12 volts Ok? Mas vamos fazer, como sempre, o teste aqui de corrente desses motores Vamos lá Agora vamos medir aqui a corrente do nosso motorzinho de impressora em aberto Eu estou aqui com o nosso multímetro, já está tudo ligado Multímetro na escala de 10 amperes O nosso motorzinho aqui, ó Já conectei o negativo em uma das ponteiras E a ponteira do multímetro vai na outra Então, vamos lá Olha isso Consumo muito baixo, pessoal, ó 0.13 14 Ou seja, 140 mA O consumo desse nosso motorzinho aqui, né Em 12 volts Ele está consumindo 140 mA Lembrando que ele, se sofrer uma pressão aqui no eixo, pessoal, ele aumenta Vamos fazer um teste aqui, ó Pra aumentar a corrente Olha isso Olha isso Chega até 800, 900 900, né Chega quase 1 ampere Então vamos tirar ele aqui E vamos testar agora o maior Agora vamos testar aqui a corrente do maiorzinho, pessoal Já está a mesma coisa conectada Vou só ligar aqui, ó Observe Ele roda fraco Dá até pra parar com o dele, ó Porque ele, como disse, ele não é 12 volts Ele aguenta mais, né Aguenta até 24 volts E olha a corrente aqui, ó 0.07 Ou seja, ele está consumindo apenas 70 mA Uma corrente muito baixa E a mesma coisa Quando eu coloco uma pressão no eixo Ele aumenta, olha aí, ó Chega até 80, 80 mA Quase 1 ampere Então tá aí Agora vamos testar, pessoal Esse nosso motorzinho aqui Numa fonte de 33, 32 volts Que é uma fonte da própria impressora Vamos lá Então agora, pessoal Vamos testar aqui a corrente desse nosso motor Com essa fonte aqui maior É uma fonte de 32 volts Isso dá pra ver aqui 32 volts e 625 mA Vamos lá Já está Vou conectar aqui, ó No nosso motorzinho Primeiro vamos testar o grande Agora sim, pessoal Ele fica com uma potência impressionante, né Não dá pra mais parar com a mão Como eu parei naquela hora Olha isso Vou só conectar aqui A outra garra de ataré E agora vamos ligar aqui, ó Saiu aqui, pessoal Deixa eu só conectar aqui de novo Agora vai dar certo Olha isso A velocidade aqui, pessoal Eu não consigo mais parar Eu não consigo E ele tem, pessoal Olha que interessante Apenas de consumo de corrente 0.09 Ou seja, 100 mA O consumo de corrente desse motorzinho São muito pouco mesmo Mas como ele tem uma alta Agora recebeu uma alta voltagem, né 32 Ele tem mais potência Observe, ó Eu não consigo parar com o dedo Beleza? E quando eu paro A corrente aumenta, ó Olha aí Então, pessoal Ele é bom mesmo Uma tensão de Acima de 24 volts Vamos testar agora Vamos testar agora Pequenininho Mesma coisa Vamos lá Olha isso, pessoal A velocidade dele aqui Está impressionante Porque ele está ligado Em 32 volts Mas olha o consumo de corrente 0.21 Ou seja, ainda é pouco O consumo dele de corrente Né, pessoal Mas Como esse motorzinho aqui Ele não foi feito Para essa voltagem alta, pessoal O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que ele vai esquentar E vai queimar A velocidade aqui Está impressionante, pessoal Agora ele está rodando em aberto Né, se ele sofrer alguma pressão Aqui no eixo do motor Ele vai esquentar, né A amperagem vai subir Vai esquentar E ele vai queimar Então, tá aí, pessoal Está bem quentinho aqui Ficou bem quentinho Nessa voltagem que eu joguei nele Então Esses são os testes aqui De voltagem e amperagem Dos nossos motos Bom, e o quinto e último ponto aqui É de dizer Qual projeto caseiro Ele cai bem No qual os motores de impressora Fazendo os testes E as experiências de vida Eu, particularmente Já fiz diversas experiências E testes com esses motores Inclusive, queimei Vários motores Mas Eu já fiz aqui A nossa micro-retífica Eu tenho que fazer manutenção nela Outra micro-retífica também Com motorzinho menor Essa é com motor maior Eu já fiz também Aqui tem na mesa Um liquidificador Observe Então, pessoal Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo Todos os projetos Que eu fiz Com esses motores De impressora Eu creio que Se você gosta de motor Você já fez algum projeto Com ele Não tenho dúvida Porque são motores Fáceis De achar E eles são bem São bons São bons Para fazer projetos Então Vou deixar Essa playlist Com mais vídeos Sobre apresentando motores Para projetos caseiros Valeu Obrigado E até o próximo vídeo